Está na beira Mar Norte, gente, eu nunca fiz vlog pra vocês. Vamos atualizar então o canal do YouTube, porque eu posto sempre as coisas lá no Instagram. Vamos atualizar por aqui também, olha que lindo. Vamos ver se vocês gostarem. Diga aqui nos comentários pra gente, por favor. A gente pode tentar gravar mais vezes daí. Olha que lugar paradisíaco, gente. Gente, como vocês sabem, eu gosto de decoração, por isso que eu estou filmando os prédios, tá? Eu acho bonito. Aliás, eu gosto de bastante coisa, natureza também e tal. Porém, como eu gosto de decoração, eu acho lindo esses prédios. Olha só. Logo ali atrás é o Shopping Beira Mar, ó. Vamos ver se eu vou conseguir, ali ó. Dá pra ver? Feira Mar Shopping aqui. Que dia lindo, né? Está cheio de nuvens, mas está bem azulzinho, olha. Como os detalhes fazem toda a diferença, né, gente? Olha que coqueiro lindo. Montanhas, gente, montanhas. Eu amo montanhas. Tem uma pessoa aqui que está falando que eu tenho que falar bastante no vídeo, gente. Mas me dei sugestão, gente. Eu estou brincando. Eu não sei o que eu vou falar. Ó, está lindo o dia. E eu só estou mostrando nos prédios e a pessoa está falando pra mim falar bastante, sabe? Olha só, é essa pessoa aqui. Aí, não sei, gente. Vamos ver. Eu não sei o que falar. Muita natureza. O céu está lindo. Não tem o que falar. Sem palavras. A gente está passeando um pouquinho. E é um teste, né? Eu não sei se vocês vão gostar desses tipos de vídeo. Vocês vão ver o resultado. Onde será que o Maridex está me levando, gente? Oi, filho. Não, filhinho, eu estou amodinho. Ai, ele é saudável. Oi, gente. Eu acho que eu devo ter ficado uma bolacha. Ai, socorro. Dirige seus filhos. Ai, ai, ai. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo filmar direito. Meio ruim, porque eu estou filmando com a câmera normal, assim. Câmera frontal. Eu sei o que está acontecendo, gente. Por isso que eu estou falando. São testes. O meu que vocês vão falar. A gente está indo em sentido as praias, sabe? Sempre a gente pega esse caminho. A gente conhece poucas praias. Mas sempre usa esse caminho aqui, né? A gente vai lá para Jurerê. A Goa da Conceição. Eu acho que é esse que são os inglês e tal. Tudo fica para esse ladinho de cá. Ai, meu Deus. Estou tremendo muito. Voltando e falando em relação à natureza, gente. Que verde é esse? Que lindo. Para, seu amor. É claro que é mato. Que lindo, gente. Contrasto das duas nuvens. Quanta paz, né? Eu amo, amo, amo a árvore e batinhas. Quem não sabe, boa parte da minha infância foi no interior, gente. Agora vale o Paraná. Bem gostoso. Só que eu não gostava de amassar barro pra ter que pegar o ônibus pra ir pra escola, tá? Vamos por aqui. Ai, que legal! Meu marido fez uma surpresa. Olha que lindo, gente. Olha aí, ó. Pra se inspirar. Necessito. Olha, gente. Que lindo. Gente, que loja linda. Por que que eu não vi aqui antes? Olha. Olha que mesa posta linda, gente. As meninas que gostam. Oi, gente. Olha só. O espaço nem é grande, ó. Tá vendo ali, ó? Só que como é importante colocar, assim, os móveis bem distribuídos e tal. E os nichos pra decorar. É um cantinho, assim, minúsculo e tal. Só que bem decoradinho, como que não fica. Gente, olha esse espaço. Que lindo. Como todo mundo sabe, eu acho que é cobre, né? Que pode se dizer. Essa corzinha aqui, ó. Tá muito em tendência, gente. Olha que lindo. Que nem eu falei, é um espaço, assim, pequeno, ó. Aqui na mesinha. Não tem nem espaço pra... É um espaço certinho pra andar, de um lado ao outro. Olha que lindo que fica. Ai, adorei, adorei. Olha, até as mofadas, eles colocaram na tonalidade. O Bastinho já ficou interessado no xadrez. Olha que lindo esse espaço, gente. Ai, quantas referências, quantas ideias. Vamos nos inspirar. Bastante, bastante. Que a gente consiga atrás dos nossos objetivos. Para tudo. Que beza é essa, gente. Olha. Que lindo. Olha, com os quadrinhos, como dá uma diferença, né? Que lindo, gente. Gente, olha isso. Eu adorei essa referência. Olha. 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 Gente, eu quero morar nessa loja. Outra ideia, pessoal. A cama lá em cima, embaixo. Além de ter um espaço pra trabalhar, tem até um puff pra alguém ficar ali sentadinho com a gente, conversando. Que lindo. Que legal. Que lindo esse, gente. Amei. Amei, amei, amei. Olha. Gente, eu sou apaixonada por louça. Então. Olha, gente. De passarinho. As rosinhas. Olha esse aqui desenhado. Que lindo. Que lindo, gente. Gente, que fofo, olha. Eu amo coisinhas, assim, gente, de personagem. Que fofo. Oh, meu Deus. Pra como exigir. Ai. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Olha. Pessoal que gosta de taças. Olha que lindas. Lindas, 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 lindas. Vasos. Ai, meu Deus. Olha que taças. Pra tomar sorvete também, baleiros. Muito lindo, né? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima.